Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem não me conhece chegando agora meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos como vocês viram aí no vídeo passado, quem não assistiu, por gentileza assista né, porque é muito importante assistir vários vídeos aqui do canal pra tá fortalecendo viu gente e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto né, que teve uma certa pessoa que veio com umas conversas fiadas aí, você sabe como que é a situação né, e até mesmo um tempo atrás veio esses papo e agora veio de novo, então é triste né, que é a questão que fala, que as vezes eu pego esses cachorros da rua é pra ganhar dinheiro com cachorro né, aí eu fiquei pensando, falei moço, então era pra mim tá rico né, então eu fiquei pensando, ô que maravilha cara então, então, bora todo mundo fazer vídeo né, vamos pegar os cachorros na rua, faz os vídeos, gasta com clínica e simplesmente um vídeo deve pagar a clínica toda, não é mesmo? será que essa é a realidade? será que realmente paga? quando a gente faz um vídeo, por exemplo, a gente sai na rua, a gente gasta combustível, a gente vai atrás, a gente traz o cachorro pra casa, a gente fica dias e dias cuidando do animal né, a gente tem despesa com aquele animal, será que o vídeo realmente, o vídeo realmente paga a questão do tratamento ou se realmente precisa de campanha, o que vocês acham? né, então hoje eu vou mostrar isso aqui pra vocês, né, pra vocês entenderem um pouco em relação a isso, né olha só que interessante, né, vou mostrar aqui minha página lembrando que antes o youtube, ele entregava o conteúdo pra mais pessoas, hoje em dia entrega pra pouquíssimas pessoas né, pouquíssimas porque antes não tinha aquela opção, né, de impulsionar, não tinha isso antes agora tem essa opção de impulsionar, ou seja, quem tem grana, quem tem dinheiro ele vai impulsionar, né, tanto mesmo que vocês podem ver alguns vídeos mesmo por exemplo, né, que acontece o que? você vai assistir um vídeo e aparece um anúncio, por exemplo e não é mais aqueles anúncios de propaganda assim, aparece um vídeo inteiro tem propaganda que às vezes o o vídeo da propaganda é maior do que o próprio vídeo da gente então por que aquela pessoa, ela tá pagando pra você assistir o vídeo dela é porque com certeza ela não tá tendo os acessos que ela pretendia, né eu vi aí canais grandes mesmo, tá fazendo isso então é que negócio, quem tem dinheiro, ele paga quem não tem, deixa indo aí do jeito que o meu canal tá indo devagarzinho se entregar, entregou se não entregar, o pessoal entra, assiste vai na medida do possível, né e canal pequeno já envia, né, impulsiona mais do que canal já grande e eu acho que os canais grandes eles deveriam ter uma atenção bem maior porque se a pessoa conseguiu o mérito de chegar a um milhão, dois milhões né, eu vi aí canais mesmo com quatro milhões que eu vi aí tem vídeo mesmo de quatro dias atrás tá com quatro mil acessos vídeo profissional informativo aí eu pego e às vezes vejo alguns conteúdos do pessoal fazendo coisa que eu acho que não deveria nem estar no YouTube e tem mais de um milhão de acesso ou seja, as pessoas só realmente assistem se a plataforma entregar o conteúdo se a plataforma não entrega o conteúdo o pessoal não assiste lá no Instagram mesmo, teve um rapaz que até comentou achando que eu não tinha mais não tava mais postando vídeo porque já tem muito tempo que não recebe mais vídeo e eu posto frequentemente mas é aquele problema, né infelizmente tá desse jeito até hoje então agora eu vou tirar pra vocês aqui uma dúvida chata, né que teve uma pessoa que veio com as conversas fiadas em relação a questão de vídeo de cachorro né então quem realmente quer ganhar bastante grana aí com vídeo de cachorro de rua pega o cachorro, né leva pra uma clínica cuida, faz um vídeo põe no YouTube caiu o próprio vídeo vai lá, vai pagar tudo vai pagar a clínica vai pagar tudo beleza? quem pensa assim faz dessa forma, beleza? pra poder ver a realidade dos fatos como realmente é e por que que a gente tá aqui entrando na política pra poder correr atrás de um candelo municipal pra trazer clínica pra cá pra trazer apoio até mesmo da prefeitura pra poder tá cuidando desses cachorros será que é fácil cuidar de cachorro de rua? cachorro da cara do povo que às vezes adoece será que é fácil? hum? então bora lá aqui ó vou mostrar pra vocês um pouco em relação essa questão aqui tá alguns vídeos certos que é o vídeo de hoje quem puder assistir assista vou deixar no final desse vídeo vai aparecer aqui na tela aí você pode estar clicando e assistindo tá certo? opa moço pera aí, não me liga agora não senão de dar direitos autorais eita Natsu me ligou bem agora Natsu quase não me liga moço hoje me ligou bem na hora que eu tô gravando que que Natsu quer meu Deus deixa eu ver aqui que que Natsu quer ué que doideira meu telefone chamou quem escutou ele chamando? será que foi coisa da minha cabeça? mas chamou olha lá tá não perturbe olha lá não perturbe ativado e chamou ué Natsu o que que você fez aí cara? você tá doido? o negócio chamou aqui então citado não perturbe tá chamando então vai chamar de novo né calma aí Natsu não liga agora não vou ter que desligar o telefone aqui senão vai chamar de novo pera aí deixa eu eu já não tá querendo desligar agora mais não pera aí pronto eu tenho que desligar aqui um minuto senão outras pessoas ligam também aí pode dar problema aqui no áudio questão de direitos autorais tá bom? deixa eu falar com vocês aqui uma coisa muito importante é a gente faz às vezes campanha pra poder ajudar um cachorro uma cachorra gato dos outros a gente faz esse trabalho todo né a gente faz a vaquinha e tudo e tem gente maldosa que às vezes não ajuda e tem gente que às vezes até aqui da cidade tem gente que cobra bastante de mim eu nem entrei na política e já estão cobrando de mim desde antes já estavam cobrando e agora tá cobrando mais é difícil né calma aí gente vamos com calma vamos com calma aí deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa aqui ó ó não só daqui da cidade como fora da cidade tem gente cobrando também entendeu? então eu ajudo na medida do possível tá bom? se eu não puder ajudar a gente divulga pra outras pessoas ajudarem só que quando a gente divulga pra outras pessoas ajudarem automaticamente a gente já tá fazendo uma ajuda a gente tá divulgando né tem muitos canais grandes aí mesmo que eles não divulgam de graça tem muitos canais grandes que cobram pra divulgar eu divulgo de graça ainda tem gente que mesmo eu divulgando de graça ainda tem gente que ainda cobra de mim então meu Deus do céu paciência né olha só vamos embora lá olha aqui ó só pra vocês terem uma noção igual eu falei esse aqui é o vídeo atual certo? deixa eu ver aqui um vídeo que eu falei de cachorro de rua por exemplo esse esse aqui ó falei de cachorro de rua né esse aqui é barão esse aqui é um cachorro de rua olha só aqui o quanto que esse vídeo gerou pra você ter noção 20 a estimativa é de 25 centavos gente olha praticamente ninguém tá assistindo tudo baixo 25 centavos de dólar quem sabe o que é 25 centavos de dólar 25 centavos de dólar é isso aqui ó aquele vídeo esse vídeo aqui ele tem quanto tempo 2 minutos e 55 ele gerou 1 real e 39 centavos isso daqui ainda tem desconto do youtube quando for pagar viu então é menos de 25 centavos que gera tá bom então vamos pegar mais outro aqui mais outro aqui de cachorro de rua que a gente olha esse cachorrão ó esse aqui também é de rua vamos ver quanto que gerou isso aqui tá dando 2821 acesso né 32 minutos de vídeo fora a edição assim que às vezes fica mais de uma hora duas horas pra fazer um vídeo às vezes é o dia inteiro pra fazer isso aqui ó né olha só aqui ó que é um ato que gerou hoje gerou mais ó 4 dólares 4 dólares e 4 dólares 32 é isso mesmo 4 dólares e 32 meia hora de vídeo pra gerar 24 reais gente bacana né bacana olha que maravilha vamos pros próximos vamos pro próximo aqui próximo você viu lá meia hora né ó esse aqui também cachorro de rua também ó quanto que gerou 2 dólares 2 opa 2 e quanto 2 e 34 2 e 34 13 reais que gerou esse daqui 37 minutos né pra poder fazer um vídeo é não só por fazer né que tem todo o trabalho pra cuidar do animal pra gerar aí 13 reais entendeu é pegar na rua cuidar pra poder adotar tudo bonitinho isso aí tudo 13 reais né é vamos pegar mais esse aqui ó que a gente foi na rua a gente rodou a gente rodou aqui a cidade bastante gastando bastante combustível pra poder mostrar em relação a questão dos cachorros vamos ver quanto que gerou aqui ó 86 centavos quanto que é 86 centavos 4 reais e 79 centavos certo ó o youtube não entregou pra quase ninguém ó bem pouco certo então esse vídeo de 16 minutos que a gente rodou aí a cidade a gente ganhou quase 5 reais né 4 reais e pouco não chegou nem 5 beleza vamos pegar mais outro aqui ahm que tem cachorro esse daqui ó que foi na casa esse aqui foi quase uma hora é 40 minutos ou seja foi o dia inteiro pra fazer esse vídeo um dia inteiro pra poder fazer pra editar quanto que gerou vamos ver 2 dólares e 84 82 né 2 dólares e 82 é isso mesmo vamos ver se é isso mesmo 82 ou seja com 15 reais você paga uma clínica com 15 reais você vai daqui em Montes Claros com 15 reais você compra um saco de ração com certeza não né então é vamos ver mais outro ah esse aqui ó esse aqui ó 31 minutos que é mostrando as cachorras que é pra adoção e tudo né quanto que gerou vamos ver quanto que gerou 2 dólares e 49 centavos isso aqui meia hora de vídeo fora a edição né vamos lá quanto que foi 2 e 49 2 e 49 13 reais também né 13 reais ou seja um dá 10 outro dá 4 reais o outro lá deu mais né 20 20 e pouco né então vai juntando de 2 reais e de pouquinho em pouquinho né olha esse aqui que eu rodei na rua durante bastante tempo 24 minutos pra fazer assim pra só de vídeo né fora edição é cachorro de rua também olha lá 2 e 30 e 2 2 e 32 12 reais né 12 reais gente ó quando fala de cachorro de rua tem muita gente que sai do canal tá vendo então veja como que é a situação então tem gente que acha que quando faz esses vídeos que mostra os cachorros de rua a gente ganha 100 200 300 reais cada vídeo não é assim não gente não é assim a realidade não a realidade não é essa ok aqui ó mais outro aqui de cachorro de rua né vamos ver mesma coisa praticamente ó 2 e 17 ó esse aqui deu 12 2 e 17 12 reais então quando você vai juntar tudo podia ter calculado aqui né podia ter calculado aqui mas se for juntar tudo desses todos que eu fiz aqui você viu o tanto de tempo 40 minutos meia hora às vezes você fica o dia inteiro pra poder fazer o conteúdo e depois você chega ó esse aqui deu 1 hora e 35 ó 1 hora e 35 esse aqui foi o dia inteiro pra poder tá fazendo esse conteúdo né ele deu 4 mil acessos olha que bacana olha que bacana esse aqui deram que gerou bastante né vamos ver 5 dólares e 19 ou seja o dia inteiro 1 hora e tanto pra gerar 5 dólares e 19 quanto que é 5 dólares e 19 5 dólares e 19 dá 28 reais 28 reais entendeu essa aqui é a realidade tem gente que acha quem faz os vídeos e cada vídeo desse aqui dá muita grana não é assim não antigamente até que dava um pouco mais hoje em dia não né hoje em dia não é bem assim ah esses aqui ó que a gente pegou a cachorra a gente cuidou e tudo né mas infelizmente ela não resistiu vamos ver aqui ó esse aqui por exemplo 1 dólar e 80 centavos quanto que é 1 dólar 1 dólar e 80 centavos 10 reais 10 reais entendeu 10 reais gente pra vocês terem noção não paga nem esse cano que eu comprei pra fazer a a cadeirinha não paga nada disso só estando de joelho nada então tem gente que acha que quando ele faz um vídeo desse e vê lá 2 mil acessos e tal né é ver que tá em alta assim e tal tá gente boa né que vai gerar muito não é não olha aí o que que gera né então não vai nessa nessas ondas não e tem gente que as vezes vai juntar isso aqui tudo dá pouco dá pouco ó mais outra esse aqui também foi praticamente o dia todo ó 32 minutos de vídeo foi o dia todo rodando pra cima e pra baixo procurando né procurando as rodinhas e tal quanto que ele deu lá 1 dólar e 71 32 minutos na luta pra uma pessoa ainda ir desinscrever do canal e veja que o tempo de exibição é alto o pessoal assistiu bastante o vídeo só que o youtube pagou pouco tá vendo paga pouco não entrega pra corrigir ninguém também é difícil né então quem puder assistir bastante os vídeos a gente agradece muito quanto que é 1 e 71 não deu nem 10 reais só o combustível que nós gastou rodando então dava muito mais entendeu então eu vou te falar a verdade muitas vezes pra fazer conteúdo o próprio vídeo fica mais caro do que o que a gente ganha aqui no youtube entendeu ó esse aqui mesmo esse cachorrinho mais outro cachorro de rua por exemplo vamos lá olha só 83 centavos só eu vou nem vou nem não vou lançar vamos ver quanto que dá 83 centavos 4 reais e 63 ou seja se for juntar opa se for juntar isso aqui tudo praticamente acho que não dá um saco de ração um saco de ração 180 né 170 180 juntar isso que tudo não dá um saco de ração entendeu então não vai nessa ilusão que algumas pessoas às vezes tem que acham que a gente pega o cachorro e tal né que isso aqui vai dar um dinheirão aqui ó tá vendo esse cachorro que nós pegamos eu peguei na rua vai deu quase uma hora tá vendo 54 minutos de vídeo isso aqui é só o vídeo fora o meu o meu trabalho né de ficar acordado de ficar dando remédio de ficar cuidando de ficar fazendo campanha né e depois ainda gravar depois ainda editar depois ainda soltar né quase uma hora o que vocês acham que deu isso aqui vamos ver agora ó ó lá 3 dólares e 33 centavos certo quanto que é 3 dólares e 33 centavos 3 dólares e 33 centavos deu 18 reais e 57 né pelo trabalho de realmente ir lá pegar e cuidar entendeu aí que tá juntando isso tudo 18 20 5 reais 1 e pouco juntar tudo isso será que dá pra pagar pelo menos o taxista né aqui mais outro ó esse aqui foi foi mais outro mais outro 2 dólares 2 dólares dá 10 quase 11 né tá vendo em alta e tudo mas gera pouco tá vendo dá uns 11 reais né mais ou menos teve mais esse daqui também certo ó lá ó o que que gera aí ó 1 dólar e 61 tá vendo mesmo o pessoal assistindo bastante gera pouco tá vendo então não vai na ilusão gente que a gente faz um vídeo desse aqui um vídeo desse vai pagar tudo não paga gente não dá né além que ontem eu falei que eu ia mandar lá o dinheiro pra pra Guilherme e ainda não mandei né e eu tenho que mandar pra ele Guilherme hoje sem falta eu mando viu tô fazendo aqui pra vocês terem uma noção aqui esse aqui é mais um esse aqui é mais cachorro de rua 28 minutos né vamos ver 3 dólares é da 15 mais ou menos né e isso aqui teve que rodar com carro né a gente teve que buscar e tudo fiquei com cachorro aqui e vocês estão vendo que a questão de tempo aqui ó só pra vocês terem uma noção tempo tá vendo o tempo aqui aí o tempo tá vendo o tempo tá praticamente em alta tipo assim o pessoal tá visualizando bem e o tempo baseado aí no que o YouTube tá entregando aí dá isso daí então não tá entregando mais como era antes gente então não vai nessa viagem de achar que é tá fazendo vídeo no YouTube que que gera isso aquilo não gera beleza agora se por exemplo aqui fosse é tivesse aqui uns monsters brigando ou até mesmo a questão mesmo de canil até mesmo comercializando cachorro esse tipo de coisa ou até mesmo como vários vídeos que eu vejo é difícil demais fazendo algumas coisas que nem pode né tá aí isso daí sim as pessoas recebem então eu não entendo a lógica das coisas entendeu não não entendo mesmo então juntando tudo isso daqui quem é bom na matemática aí juntando tudo isso daí acredito que não dá 250 reais por exemplo é o que eu tenho que passar pra Guilherme acho que é 250 reais de ou é 258 reais hoje vou mandar mensagem era me ter mandado ontem ô meu Deus do céu e eu tô moço eu fui mexer com aquela mesa de som garrei mexendo lá e não cara hoje o pessoal veio pra cá pra nós gravar a mesa tava chiando um pouquinho e nós ficou lá bastante tempo mexendo aí eu editei o vídeo soltei a gorinha né do canil municipal né e isso daí ajuda muito então quando a gente por exemplo a pessoa às vezes vem aqui em casa aí vem aí com o cachorro né e tem vezes que eu filmo e solto no canal pra nós fazer campanha tem vezes que eu não filmo porque tem gente que não quer aparecer no canal ele fica com vergonha às vezes entra questão política né que a pessoa às vezes acha que eu sou contra outro partido e não sei o que eu não eu sou a favor do bem né da cidade o bem da sociedade eu quero o bem de todos né tanto faz ser cachorro urgente eu quero bem de todos agora quando realmente a gente tá precisando de alguma coisa do tipo mesmo canil e tal a gente cobra só que tem gente que acha que a gente trabalha na internet então só porque que a gente trabalha na internet que tá tudo fácil né tudo simples e não é o que realmente mantém aqui o canal e eu quero agradecer aqui de coração são os membros e membras do canal né vocês que ajudam realmente aí manter esse canal ativo entendeu por isso que eu tô entrando aí na questão da política tomara que eu ganhe que aí eu vou ter meu salário eu vou ficar mais tranquilo porque o youtube em si hoje em dia não é mais como era antes né antes eu fazia aqui o vídeo por exemplo e eu sabia que o youtube ia me pagar bem por aquele vídeo aí eu fazia campanha fazia tudo porque eu sabia que se por exemplo eu não batesse a meta eu ia ter dinheiro pra pagar depois eu vi aí como foi ficando a situação eu falei não tem como não tem como hoje em dia a gente faz uma campanha se não bater a meta como é que eu pago aí o bicho pega entendeu essa é a realidade então o que realmente mantém o canal né e os membros mesmo graças a deus entendem muito bem que nem sempre eu tenho tempo por exemplo pra poder ficar fazendo o conteúdo exclusivo só pros membros que eu quero fazer live de vez em quando só para os membros e agora mesmo após esse vídeo eu vou procurar fazer mais ali com os membros né porque eu fiz poucas né desculpa aí mas eu fiz poucas mas o bom que os membros que tem aqui no canal eles entendem em relação a essa questão né eu mesmo fiz um outro instagram instagram não outro whatsapp e deixei liberado né que era pra mim poder conversar com o pessoal teve algumas pessoas que a gente conversou né o pessoal ligou a gente bateu um papo e tal mandou áudio a gente fez ligação e tal foi tranquilo mas depois ficou muito aí não dei conta de receber tudo responder tudo por causa que tem gente que manda texto grande aí é complicado e tem uns áudios que às vezes fica muito longo também aí eu não dou conta porque tem as outras coisas que eu tenho que mexer nem tudo eu fico mostrando no canal porque meu dia às vezes é muito corrido tem dia que não dá nem tempo nem de almoçar direito mãe me vê como é tem dia que eu fico o dia todo mexendo com muita coisa né só que é aquela situação atenção o meu trabalho é no youtube né então tem outros trabalhos que a gente faz também aí mas não é remunerado é mais ações então tipo assim isso daí no final das contas aí no final do mês as contas chegam e ações muitas vezes ali é aquela questão né é Deus mesmo que retribui a gente com bênçãos a gente pega com Deus aí pras coisas e indo né porque é uma situação que o bicho pega mesmo agora se der certo o negócio da política aí é bom que eu vou ter meu salário de boa por mês aí eu vou poder fazer muito mais coisa como vocês viram aí a questão que eu mostrei a vocês os vídeos geram muito pouco e com esse pouco eu consigo fazer muita coisa entendeu eu consigo fazer muita coisa com esse pouquinho então você que tá aí acompanhando esse vídeo às vezes tem menos inscrito que eu e seus vídeos tá gerando muito mais agradeça muito a Deus sabe por quê porque o youtube realmente os canais pequenos ele tá impulsionando mais ou seja pros pequenos crescer mais rápido só que depois quando você já tá com bastante infelizmente aí pode acontecer alguns probleminhas entendeu porque às vezes muita gente não vai receber os conteúdos não é só meu canal que eu tô falando isso tem outros canais também que tem o mesmo problema né e isso aí é chato eu acredito que o correto mesmo seria o seguinte se a pessoa se inscreveu no canal automaticamente se inscreveu pra quê pra receber notificações não é mesmo então quando a gente posta o vídeo o bacana são os inscritos a receber notificações né mas aí não muitas vezes mesmo é tanto que você pode observar pode fazer o teste aí na sua TV da sua casa né pega o controle assim que acabar esse vídeo e vai lá digita lá cães Brasil só digita você vai ver que na pesquisa que você fez foi cães Brasil o YouTube vai colocar vários outros canais que não é o cães Brasil e só alguns vídeos do cães Brasil você tá pesquisando cães Brasil mas induz você a assistir outras coisas inclusive mesmo quando a pessoa paga aí vai antes da pesquisa já vai aparecer de cara um outro canal que tá pagando ou seja no YouTube hoje em dia quem tá pagando aí vai mais pra frente né porque aí entrega mais agora quem realmente tá fazendo ainda mais quem por exemplo usa muita inteligência artificial às vezes o cara não tem ali um conteúdo realmente orgânico que ele teve que meter a cara durante o dia inteiro pra fazer uma coisa realmente ali que ele fez ali com a mão dele mexendo com os negócios tudo né inclusive tem muitos canais mesmo aí que tem muita coisa que o pessoal faz mesmo né criando coisa e tal tem o pessoal lá mesmo que faz aqueles buracos no chão faz piscina faz casa faz não sei o que que tem só com um pedacinho de pau que esse negocinho e eu acreditava que a quetra era real o trem não sei quantas milhões de visualizações depois que eu fui ver outro vídeo da equipe que tem por trás ajudando tudo ali cavando e tudo junta todo mundo pra poder fazer tudo aquilo pra depois mostrar um cara ou dois caras só lá com pauzinho fazendo os trem mas na realidade por trás tem uma equipe monstruosa fazendo tudo aquilo então eu fico olhando uma coisa que eu achava que era de verdade por incrível que pareça talvez vocês estavam até rindo de mim mas eu realmente acreditei logo no início quando eu vi eu acreditei eu falei nossa o pessoal é bom mesmo no trem mas depois no final das contas não é bem assim não então hoje em dia eu notei que as vezes você faz alguma coisa realmente você vai na rua e pega um cachorro pra cuidar se eu faço campanha é porque eu não tenho condição de ficar pagando clínica entendeu eu não tenho se eu tivesse condição eu mesmo levava agora trazendo um câmbio municipal pra cá aí sim a gente vai ter condição de levar na clínica por exemplo daqui então vai ter um encaminhamento pra outra mas vai que a gente consegue um desconto alguma coisa do tipo então tu tem que correr atrás então eu corro atrás mesmo ganhando pouco entendeu mesmo ganhando pouco eu corro atrás eu tô na luta muitas pessoas mesmo aí se estivessem mexendo com o youtube e o youtube estivesse pagando dessa forma que tá aí já tinha desistido já tinha me mexido com outra coisa né mas eu tô mostrando vocês aqui pra vocês não ter a ilusão teve uma mulher mesmo que parou na rua aí eu tava tava conversando né e falei com ela em relação à política aí ela pegou e perguntou em relação aos carros você não ganha e quanto você ganha pra pegar esses cachorros eu falei assim ué quanto que eu ganho eu não ganho nada pra pegar os cachorros eu pego o cachorro faço um conteúdo tiro o meu tempo gasto energia lá na minha casa uso a minha internet que eu tô pagando né depois que edita tudo eu lanço no youtube pras pessoas assistir e dentro daquilo tudo aos poucos vai gerando centavos que as vezes pode chegar um dólar dois por aí né as vezes um cachorro desse que eu fico várias semanas cuidando de um cachorro e gastando as vezes na farmácia comprando coisa né outros cães também que as vezes vem pra cá que eu não mostro no canal caramba tipo assim são situações que quando você vai parar pra fazer as contas a gente gasta muito mais e aí que tá o conteúdo foi lançado tá aí mas isso aí é bom pra quem pra vocês que estão assistindo pra vocês ver o que que tá acontecendo aqui né não por questão de remuneração porque se eu for olhar por questão de remuneração eu estaria lascado eu não teria ânimo nenhum pra fazer vídeo pro youtube nenhum 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 imagina você gastar o dia inteiro gastando combustível pra cima e pra baixo né fazendo algo que você por exemplo não gosta pra depois no final das contas você receber pouco entendeu você iria ter ânimo pra fazer isso não ia e por que que então eu faço eu faço porque mesmo antes eu mexia com canal eu já fazia isso então pra mim é automático independente desde quando eu morava na casa de mãe a gente já mexia com cachorro então tipo assim são situações que eu sempre gostei de animais independente se o youtube valoriza o conteúdo ou não né a gente mexe se a gente não dá conta nós faz campanha a gente sempre corre atrás pra poder fazer alguma coisa e essa questão dos cachorros que tá na rua tá precisando de uma força mesmo eu ganhando pouco eu ainda vou lá e ajudo agora você que tá acompanhando esse vídeo a realidade sua talvez é bem diferente do que a minha talvez a sua realidade você ganha muito bem mas as vezes você não ajuda um cachorro você não ajuda um gato você não ajuda uma ONG simplesmente passa e muitas vezes aquelas pessoas que ganham pouco elas ajudam muito mais do que aqueles que ganham muito rios de dinheiro entendeu já foi ditado pouco com Deus é muito e isso daí acontece comigo há muito tempo desde quando eu fui fazer minha casa eu ganhava pouco mas eu consegui fazer minha casa do zero entendeu as coisas vai rendendo as coisas vai fluindo a gente tem que ter fé a gente tem que correr atrás entendeu então a gente tem que batalhar então eu noto que as vezes tem algumas pessoas que julgam a gente fala coisa que não sabe totalmente desnecessário e o que a pessoa tinha que fazer realmente ela não faz pega um cachorro leva na clínica e cuida pra poder ver quanto que fica né se acha que o trabalho é fácil leva tá bom aí tem o frete tem a diária e tem todo o tratamento é simples faz o vídeo põe na internet e espera esse vídeo render um valor pra você pagar a clínica no caso né dessa forma fácil né faça dessa forma pra mim aqui não funciona assim mas talvez pra algumas pessoas vai funcionar né porque aqui a gente faz dessa forma e os membros e as membras do canal fortalecem o canal ajuda o canal ajuda a manter o canal ativo então você que tá acompanhando viu aí como é que é a realidade né um sal especial e para a André lá do Japão né que mandou bastante ração aqui pra gente essa ração ajuda muito você não tem noção o quanto essa ração ajuda né todos os membros e as membras aqui do canal né um salve também pra Luz da Madrugada também que é madrinha né aí também da Blanca e também do Barão também ajuda também colabora então tem algumas pessoas gente que realmente ajuda né de forma diretamente não pelo próprio YouTube né no caso delas mesmo elas ajudam pelo YouTube e também particular então isso daí mantém esse canal ativo entendeu ativo tem outras formas também que eu trabalho aqui em casa né que é uma forma um pouco mais arriscada mas de vez em quando a gente a gente trabalha um pouco nisso sim que é a questão mesmo do Forex né quem aí mexe com Forex sabe como que é né então é uma questão que às vezes mesmo o ativo ele tá valorizando bastante inclusive mesmo o Euro USD que é um dos mais usados praticamente né então pra poder fazer as entradas ali né às vezes demora um dia inteiro dois dias às vezes fica uma semana lá é questão de centavos né agora quem é o cara que tem mais condição ele vai entrar com Ouro né vai entrar nos Bitcoins que é a criptomoeda entre outros então aí já entra outro lado né uma questão do Forex que é tranquilo mas às vezes aí não é tão favorável né então tem vezes que o mercado tá bom tem vezes que o mercado não tá tem vezes que tá oscilando muito tem vezes que fica dias praticamente sem sair do preço então só fica oscilando aí é aí é ruim que a gente perde tempo né então por isso que eu tô entrando aí nessa questão da política justamente pra eu poder ter condição de fazer mais se com pouco eu consigo fazer bastante imagina eu conseguindo realmente um salário bacana e tal é óbvio que eu já tiro o meu bolso pra fazer eu vou continuar fazendo né mas aí que tá tem aí o Mauro David tem aí também o pessoal que tá chegando junto né que é do próprio Partido que gosta bastante da questão dos cachorros então aí vai dar pra gente ajudar mais porque não é barato gente não é simples então quem é de fora da cidade aqui por exemplo que às vezes fica me cobrando um monte de coisa fica falando mesmo a gente ajudando a gente cobra bastante não fica me cobrando desse tanto não você viu aí rende pouco não rende eu consigo fazer as coisas então quem me cobra faz a mesma coisa pô faz a mesma coisa vai ganhar pouquinho não vai mas uma hora dá certo vai devagarzinho vaiinho dá certo e convido você que tá acompanhando aí se tornar um membro ou uma membra do canal eu vi que agora recentemente apareceu vários membros novos então muito obrigado mesmo de coração aí o pessoal mesmo quiser ver os membros vários deles é só tá entrando na página inicial do canal vocês vão ver lá em cima membros e vai aparecer sua foto lá também então isso é muito viável isso é muito bacana eu tava querendo ver aqui também no canal fazer uma playlist de forma que o pessoal que tem canal no youtube eu colocar o link lá e todo dia o pessoal assistir aquela playlist aí vai estar ajudando o meu canal vai estar ajudando o seu canal ou o canal de outra pessoa que você quer pra ajudar então todo mundo ali todo dia se comprometendo a assistir os vídeos cara e ajudar muito né ajudar muito então quem puder se tornar um membro ou uma membra aqui do canal eu agradeço muito mesmo porque é igual eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo o youtube não está mais pagando como era antigamente antigamente pagava bem a gente metia a cara mesmo a gente fazia campanha sem medo porque a gente tinha mais um reconhecimento ali o negócio ia mais tranquilamente hoje em dia eu não tenho mais confiança assim eu não tenho mais né então eu tô doido pra poder dar certo essa questão aí da política pra poder entrar pra poder fazer o que eu gosto quer mexer com o cachorro né correr atrás da questão do canil municipal ou até mesmo uma ONG e fazer o que eu gosto e eu vou ser remunerado por fazer o que eu gosto é a mesma coisa que eu tava fazendo no youtube né mexendo com o cachorro ajudando a medida do possível e o youtube me remunerando e eu fazendo aquilo que eu gosto ou seja é tão bom gratificante agora a partir do momento você tá fazendo o que você gosta quer cuidar de cachorro mas você tá tendo mais despesa do que retorno aí fica difícil quer dizer então que eu vou parar de mexer com o youtube não vou continuar postando os vídeos normalmente porque a gente tem os membros e as membras né e também temos todos vocês aí que não são membros e não são membras mas assistem os vídeos então que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês aí também tá bom se um dia Deus tocar no seu coração pra você se tornar um membro uma membro do canal a gente vai ficar muito agradecido porque você pode ter certeza que lá nos membros né quando você se torna um membro você pode ter certeza que vários cachorros aí vai receber ração várias pessoas aí às vezes que precisam de uma força elas recebem uma força então ali um pouquinho gente que muita gente ajuda aí caramba você não tem noção na onde que aquilo vai só que é uma questão que às vezes é muito particular é muito particular entendeu então às vezes tem gente que questiona uma coisa questiona outra mas vim aqui catar a bosta de cachorro não vem vim aqui adotar um cachorro não vem e mesmo depois que a gente doa um cachorro tem gente que ainda questiona entendeu e tem gente que o cachorro atropelou um cachorro na rua aí a pessoa vem atrás de mim aí eu fico pensando pô tem tanta gente aqui na cidade que tem condição financeira top que dá muito bem pra poder cuidar desses cachorros né questão também dos políticos aqui da cidade então tem muita gente que não tem nem a ideia de procurar eles porque sabe que muitos não vão fazer nada aí vem aí atrás muitas vezes atrás de mim que eu mesmo não tendo condição de fazer eu dou um jeito pra ajudar nem que eu vou lá olhar nem que eu vou lá tentar fazer alguma coisa mas simplesmente não deixa em branco entendeu então eu tô entrando aí tomara que dê certo que aí eu vou ficar mais tranquilo vou ter meu salário né vou receber pelo meu trabalho né que eu acho nada mais justo do que você receber pelo seu trabalho você que tá aí no sol quente você que tá ralando você que tá trabalhando correndo atrás muitas vezes trazendo cachorro pra dentro da sua casa cuidando dentro da sua casa tirando do seu bolso pra poder comprar muitas vezes remédio né às vezes pegando BR pra levar cães em outra cidade pra poder tratar assumindo a responsabilidade e no final das contas durante todo esse processo todo você realmente não é não é certo você receber uma gratificação pelo seu trabalho né tem dependentes aqui tem os cachorros que dependem de mim então tipo assim querendo ou não essa gratificação pelo trabalho ela reflete nos cuidados dos cães não é mesmo então tudo isso faz parte do processo tá certo então como vocês viram aí contar realmente com com essa questão aí nos vídeos vocês viram aí que não é tão viável o viável mesmo são vocês são membros e membras do canal então mais uma vez convido todos vocês a se tornarem membros e membras do canal e eu vou tá providenciando é daqui pra frente tentar fazer umas lives de vez em quando bater um papo com vocês né com os membros e as membras pra gente trocar mais uma ideia né porque isso é muito bacana é muito bacana e agradeço também gratidão mesmo a todos né que chamaram lá no whatsapp tá funcionando o whatsapp vai continuar funcionando viu tá aqui na descrição o pessoal chamou lá a gente bateu papo me desculpe ainda não respondi todo mundo mas eu tô respondendo na medida do possível tem vezes mesmo que eu deito ali na cama ali eu vou respondendo um respondendo o outro por isso que as vezes você recebe 3 horas da madrugada você tá recebendo mensagem então as vezes é porque eu fico ali me dedico a tá respondendo as pessoas tá certo e caso essa questão dê certo essa questão de virar um vereador vai ser bacana vai ser muito bom porque como eu já faço as coisas com pouco a hora que eu tiver condição realmente de ir lá dentro conversar com o pessoal lá dentro eu tiver recebendo por aquilo o negócio estiver fluindo mais naturalmente eu tiver mais leve pra poder fazer as coisas tudo vai fluir mais naturalmente sabe mais naturalmente e aquela pressão psicológica que as vezes algumas pessoas colocam em mim vocês não tem noção do que que eu passo gente tem gente mesmo que as vezes entra em contato comigo aí manda foto manda vídeo do cachorro o cachorro tá doente as vezes não é nem daqui da cidade de fora aí fica jogando a cara né que ajudei fulano de tal ajudei ciclano ajudei ele ajudei ela não sei o que mas não é assim hein pô quer pra me ajudar muita gente mas cadê compartilha aí os vídeos cadê que me dá uma força também pô é uma mão lava a outra né teve uma moça mesmo que entrou em contato esse dia comigo pô me descascando eu falei moço o tempo que ela passou me descascando se ela tivesse conversado comigo eu tinha respondido ela de boa infelizmente eu li a mensagem toda e nem respondi bloqueei porque ela já chegou já ofendendo aí eu fiquei pensando pô eu nem sei quem é eu nunca nem vi na vida veio falar um monte de coisa a menina mesmo pelo visto é lá de São Paulo pelo visto o tratamento lá do cachorro que ela tinha colocado ia ficar em cerca de mais ou menos 5 a 6 mil reais aí eu não sei nem quem é eu não sei realmente como que é que tá acontecendo a mulher vem falando um monte de coisa comigo pô se eu tivesse esse valor por exemplo disponível 5 a 6 mil dá pra me poder levar um monte de cachorro aqui pra Montes Claros pra esterilizar sendo que no Montes Claros agora tá tendo campanha de graça pelo visto mas o transporte não é de graça o transporte tem que pagar e também a gente tá aí agora com a caixa de transporte grande tá até na casa de Cleide e eu tenho que pegar lá a Cleide mandou pra mim uma mensagem e eu fui olhar lá a mensagem dela e infelizmente não é uma mensagem boa é uma mensagem triste cara pelo visto o cara eu também não respondi não porque eu na hora eu tava a cabeça tão cheia tava mexendo com a mesa só mexendo com os negócios eu falei ah não eu vou deixar esses pipim pra depois o pessoal mesmo que ia adotar as cachorras vira a correria no Tarde Mons Claros fui pegar carro emprestado vim aqui em casa peguei caixa levei pra lá a caixa cara aquela correria toda pegando trem emprestado os outros e depois no outro dia ela mandou mensagem falando que o pessoal que ia adotar as cachorras não vai poder mais adotar e aí e agora as cachorras tá lá eu não vou ficar trazendo pra cá porque já deu problema tá lá e aí né aí agora ela pediu pra poder pegar a caixa lá aí eu vou ter que pegar um carro e emprestar de novo ou então desmontar os bancos do meu carro pra enfiar a caixa lá dentro que entra imprensado e já te estragou o vi trazer quase que eu estou o vi trazer do carro eu não tinha percebido então pode estragar bastante coisa porque a caixa ela é bem grande aí eu fiquei naquela falei não vou deixar esse negócio pra lá depois eu resolvo isso e vou resolver as coisas aqui que tá precisando enquanto isso o tempo tá passando entendeu então por isso que eu falo com vocês aí vocês que estão acompanhando não fica sem ilusão achando que pega um cachorro na rua por exemplo faz um vídeo pra poder ajudar aquele cachorro aquela pessoa muitas vezes ela vai ganhar muito dinheiro com aquele vídeo não é não se for um cachorro de raça um cachorro que é pra comércio alguma coisa assim aí sim você pode ter certeza que ali pode impulsionar mais ou então se o cara tiver grana pra poder ficar impulsionando beleza mas se o cachorro de rua tá precisando de ajuda você tá precisando de recursos pra poder cuidar daquele animal ué você vai pagar pra poder impulsionar um vídeo que você tá precisando de ajuda pra poder cuidar do animal o dinheiro que você vai pagar pra poder impulsionar um vídeo você vai lá e paga o tratamento né você já faz o que realmente tem que ser feito não é mesmo então é umas coisas muito assim agora quando é uma algum outro tipo né uma música uma dança ou uma piada uma coisa do tipo uma pegadinha esse tipo de coisa o pessoal impulsiona mesmo vai embora porque às vezes não tem não tem tanto não tem tanta despesa pra fazer um vídeo daquele e a maioria dos vídeos que às vezes vai fazer tem despesa porque trata se trata de vidas né e muitas vezes aí é aquela questão que muitos não dão importância entendeu agora quando é cão de raça esse tipo de coisa você vê que a importância é notável é tanto que algumas pessoas às vezes entram em contato comigo só não adotam os cachorros porque não tem raça porque se tivesse raça adotaria né então é triste então é uma coisa primeiro depois outra se aparecer aí a questão né de alguém que quer pegar por exemplo os cachorros que tá aqui na rua levar pra clínica pra cuidar tudo isso vou ficar muito feliz vou ficar muito feliz agora a gente tá aqui em casa mesmo como uma cachorra que é a mãe dos filhotinhos né que tá pra adoção mas antes seria bom levar ela pra ser esterilizada né então vou tá resolvendo as coisas primeiro pra depois passar pra esse lado o barão tá ali soltar ele ali agora que ele tava solto eu prendi ele porque veio um pessoal aqui em casa aí não pode deixar ele solto porque ficava abrindo portão então é complicado aí vou ter que soltar ele agora fazer o manejo dos cães daquela limpar eu limpei mais cedo agora vou ter que limpar agora à noite e tô passando aqui pra fazer né falar com vocês aqui esse vídeo em relação a essa questão a ilusão que algumas pessoas têm quando vê por exemplo um youtuber com carro com moto com esse negócio top não sei o que cara o canal do cara o nicho do cara graças a Deus deu certo ali tá indo bem impulsiona né porque tem aquilo ali que a plataforma quer pra mostrar entendeu agora o negócio de cachorro doente cachorro da precisão de ajuda isso aí não é tão viável reparei isso entendeu então é difícil então as músicas mesmos ó mesmos tem algumas músicas mesmo que a letra é é daqui a jeito do início ao fim e o negócio fica aí de exemplo pessoal até usar também você não vai dar direitos autorais não dá eu não entendo né além de várias outras coisas também que tá aí eu não entendo porque que tá aí e isso é tão valorizado tão valorizado tem tanta coisa boa que deveria ser valorizada a mesma coisa de jornal você liga a televisão pra assistir um jornal tá doido 99% do que a gente vê é só assalto né é morte é um roubo é um acidente é só trem ruim vocês já repararam isso agora no mundo será que só tá acontecendo realmente só coisa ruim não tá acontecendo coisa boa não tem muita coisa boa no mundo pô mostra as coisas boas coisas boas pra incentivar coisas boas de acordo vai mostrando só trem ruim trem ruim trem ruim trem ruim trem ruim o pô já é no automático se você fala bem de alguém durante bastante tempo entra no ouvido e sai no outro vai lá e fala mal da pessoa só pra você ver o que que é esse negócio esse negócio renda rapidinho eu fico impressionado trem ruim vai longe coisa boa é uma coisa de música alguém faz uma música bacana tem até jurado né a letra boa e tal o cara é afinado tem um jurado ali e tal pra poder lascar com a vida do cara colocar defeito em tudo dificulta muito o cara tem que estudar mais que não sei o que o cara tá cantando bem não sei o que aí chega um desafinado canta uma música mais doida mais torta mais de qualquer jeito pronto esse aí ficou famoso que doideira né gente então o mundo tá muito ó tá torto os negócios né onde o certo tá errado o errado tá certo então cada vez mais a gente vê isso e isso tá se tornando comum tá se tornando normal e isso não pode se tornar normal gente porque não é normal não é normal então as coisas hoje em dia tá indo pra um lado muito estranho e automaticamente meio que força e obriga outras pessoas a ir pelo mesmo lado e aí que tá a complicação nesse caso mesmo aqui nos vídeos que eu acabei de mostrar pra vocês tem muitas pessoas que já teria desistido disso daqui há muito tempo mas por que que eu não desisti porque eu faço o que eu gosto eu gosto de gravar vídeo eu gosto de estar aqui com vocês eu gosto de ler os comentários as vezes não dá tempo de responder tudo mas eu gosto de ler os comentários eu gosto de ver o pessoal interagindo eu gosto de passar o conteúdo porque tudo isso daqui é um histórico isso aqui é parte da minha vida entendeu tem muita coisa mesmo igual mesmo eu comentei em relação a mesa aqui lá vai servir como tutorial pra mim mesmo no futuro igual mesmo teve um vídeo mesmo no outro canal nesse não sei se é nesse é no outro em relação do celular né as vezes tem alguns problemas que dá no celular eu vou lá faço um tutorial e lanço que vai servir até pra mim mesmo no futuro inclusive eu mesmo já assisti vídeo meu mesmo ali pra poder descobrir problema do meu próprio celular que um tempo atrás eu tive esse problema ou seja serviu pra mim no futuro da mesma forma eu compartilho pra servir pra outras pessoas né tem muita gente lá agradecendo os vídeos nossa gente bastante o tanto de gente que comentou o tanto de gente que interagiu se tivesse se inscrevido no canal tava chegando quase a dois milhões entendeu só que eu vejo que quando toca no assunto de um cachorro tá precisando de força é questão de canil municipal um problema que tem na sociedade isso daí não é tão viável agora se eu viesse aqui por exemplo uma hora dessa eu tivesse ali em cima daquele movinho lá do lado que eu fiz dançando ali em cima ou de cabeça pra baixo aqui ou jogando roupa pra cima ou soltando uns foguetes aqui dentro ou gritando ou xingando um cara de gente ou até mesmo vim aqui pro youtube por exemplo pegar canal dos outros pra criticar e falar em cima usando o conteúdo dos outros igual muitos aí fazem o cara vai lá se mata pra fazer o conteúdo aparece um abençoado pega o conteúdo do cara e meta a ripa falando mal em cima aí aquele que tá falando mal impulsiona eu fico pensando ué uma porra fala bem cara fala bem pô já tá ganhando ali com a imagem da pessoa da segunda e vai falar mal ainda fala bem se não tem nada que falar deixa quieto só que aí se for falar bem não vai pra frente tem que falar mal tem que falar ruim tá vendo como é que o treino hoje em dia mudou muito mudou muito o treino mudou muito mesmo tô falando com vocês aqui esse tempo todo se você tá assistindo esse vídeo nesse momento clica no joinha aqui pra quem tá assistindo esse vídeo vê o like subindo aí clica no joinha aí pra fortalecer tá bom e se você assistiu até agora eu quero agradecer imensamente por você ter assistido porque é muito importante vocês assistirem o vídeo todo isso é muito importante sem ficar pulando né então que Deus abençoe grandemente que Deus ilumine sua vida por ter assistido e pensa aí com carinho qualquer coisa você se torna um membro ou uma membra aqui do canal e isso vai tá fortalecendo a gente manter o canal sempre ativo porque como vocês viram aí o que mantém realmente ativo são os membros não é realmente os vídeos eu faço os vídeos porque eu gosto porque eu quero mostrar o que tá acontecendo né essa questão da política mesmo aí vai ajudar muito a resolver um problema da cidade não é um problema meu não é problema meu não não é problema meu não eu tô aqui há muito tempo reclamando cobrando pra resolver um problema da cidade problema meu é os cachorros meus que tá aqui dentro de casa eu tenho que cuidar esses aí são problema meu agora o cachorro tá lá na rua é dos outros é da rua não é problema meu não mas mesmo assim a gente quer ajudar mesmo assim a gente se desdobra mesmo assim a gente corre atrás olha como é que é a situação né e mesmo ganhando pouco a gente vai lá pra fazer o muito e a partir do momento que a gente realmente tiver potencial não potencial a gente tem que a gente tenha vontade a gente sabe fazer a gente tem condição a partir do momento que a gente realmente tem condição de meter o potencial em cima pra fazer a coisa agir funcionar aí é outro sistema filho já era eu já tenho até um esquema aí de como nós vamos pegar esses cachorros na rua né é precisar de umas 20 pessoas mas vai ser limpeza geral aí quem tiver dom já põe pra dentro né então já tá tudo programado só falta realmente ganhar nessas eleições aí né porque tem muitos que às vezes ganham e somem agora pelo visto foi mais de 120 ou foi 130 mais ou menos candidato aqui pra mexer com esse lado mesmo de cachorro e gato eu não vi ninguém aí eu fiquei pensando pô mais de 120 pelo visto e só eu entrando pra poder abraçar um negócio desse caramba é difícil é difícil então deu pra ver que muita gente aqui não importa realmente com isso agora a minoria querer fazer a diferença às vezes não dá e aí é que tá o meu trabalho é na internet né tem os cachorros tem despesa graças a Deus tem os membros então aí vai fortalecendo tá certo então tô passando aqui apenas pra poder falar com vocês em relação a isso se você é aqui da cidade Francisco Sá que gostaria de me fortalecer né nessa causa vai tá ajudando muito né a mim por tá fazendo um trabalho que eu já gosto né e também vai tá ajudando a cidade e ajudar também os cães automaticamente você vai tá ajudando e fazendo muita coisa de forma gratuita que é simplesmente dando voto no dia lá das eleições vai lá pra vereador vota lá 55007 e pra prefeito pra poder fortalecer em relação ao canil e tudo mais vota lá no 55 ou seja gente a gente só precisa de uma oportunidade eu já faço há muito tempo aí essa questão me chega um cachorro a questão do Mauro tá fortalecendo ele gravou aqui em casa um vídeo e se dispôs realmente abraçar a causa tá gravado gente tá gravado aí ele participando ele falando isso daí é muito importante não é todo candidato que vai meter a cara pra poder assumir um compromisso desse não a maioria fala ao vento mas gravado não agora ele veio aqui em casa olha só o prestígio né gente um candidato nunca foi prefeito da cidade foi agora tá nas eleições aí né candidato e se ganhar caramba vai ser muito bom né tomara que ganhe tomara que ganhe porque se ganhar vai ser muito bom mas pra ganhar só depende de vocês entendeu e ele tem uma visão muito boa gente muito boa porque tem muitos lugares mesmo que o pipa leva água pras pessoas lá né porque fica faltando água no caso dele ele já tá pensando em fazer é postos artesianos no local com placa solar pra ele nem ficar precisando de pipa ou seja quando a pessoa necessita de pipa ele necessita o que? de alguém a partir do momento que a pessoa tem necessidade de outra pessoa aquela pessoa que vai ali e resolve a necessidade daquela pessoa ali que tá precisando automaticamente fica dependente não é mesmo? a pessoa que tá na zona rural depende do pipa depende de alguém automaticamente meio que o voto é manipulado porque a pessoa fica com medo se eu não votar em fulano de tal pode cortar o pipa a gente pode ficar sem água só que ele não para pra pensar opa tem outro candidato que ele pode trazer pra cá é o posto artesiano e colocar a placa solar onde vai ter água direto e quando chover o que que acontece? vai encher de mais água porque querendo ou não vai ter também outros locais que vão fazer pra poder segurar muita água de chuva então tudo gente tem que ser pensado e projetado tem que ser futurista e tem gente que pensa muito no emergencial que é o que pode ter naquele momento e tem gente que fala não, mas a gente tem que pensar no agora e não no futuro o futuro só a Deus pertence vamos pensar só agora lógico que o futuro só a Deus pertence só que o futuro é o reflexo do presente se você faz cagada hoje no presente futuramente o bicho pega então você tem que tentar fazer as coisas boas agora pra futuramente dar tudo certo é igual mesmo o Inês falou o voto não se vende e não se compra o voto tem consequência a pessoa às vezes fala eu não voto eu não mexo com política eu não sei o que tem e depois você reclama de um monte de coisa quando chegou na época do cara realmente fazer ali parte daquela decisão ele ficou de fora então depois não adianta ele reclamar ele vai reclamar de que e de quem se na hora que era pra ele bater de frente ele correu ele se escondeu ficou neutro gente se você por exemplo não pensa em si próprio em relação a questão dos cães em relação a questão de emprego na cidade pensa pelos seus filhos futuramente pensa pela sua irmã seu irmão seu pai sua mãe seu tio sua tia pensa pelo próximo pensa pelo seu vizinho pensa pelo próximo porque muitas vezes a pessoa é até aposentada não precisa mais nada disso mas tem um pai de família ali que quando abre geladeira não tem nada pra comer porque não tem emprego Francisco Sá não tem empresas Francisco Sá é um lugar que muitas vezes o pessoal algumas pessoas não são todas é óbvio tem algumas pessoas que são manipuladas por contrato até mesmo tem alguns lugares mesmo que o pessoal contrata ali durante um tempo e é baseado em política não realmente o trabalho tem ali uma política por trás que a pessoa fica com medo futuramente de não apoiar aquele candidato e ele perdeu o contrato tem muitas lojas aqui que contrata o pessoal que dá emprego na medida do possível que não tem nada a ver com isso agora tem outros aí que já é outro lado entendeu não posso ficar falando muito aqui não a gente já sofre muita perseguição aqui já há muito tempo no meu caso porque eu sempre fui uma pessoa que independente de política eu sempre cobrei e reclamei sobre melhorias é a primeira vez que eu estou mexendo com política gente quem me conhece sabe como é que é eu nunca mexi com isso nunca você está entendendo nunca falei ó eu vou votar em fulano de tal para fortalecer e tal e tal quer dizer há um tempo atrás já apoiei muito um outro candidato mas não afiliei não vou ficar falando aqui mas graças a Deus ele entrou ele ajudou bastante gente com emprego ele ajudou bastante a cidade fez a cidade crescer né falar a verdade era um cara muito bom de coração né que Deus o tem infelizmente faleceu ele ajudou a cidade crescer muito né tem muitas coisas aqui na cidade que hoje em dia só existe por causa dele eu não vou ficar falando aqui negócio de política o pessoal vai misturar as coisas mas a gente agradece muita gente aqui sente saudade dele e orgulho dele mesmo que depois entrou outro prefeito que quebrou coisas que ele fez pra poder fazer em cima então a história da cidade tem que ser preservada né caramba será que tem alguém me ouvindo até agora que esse vídeo ficou grande hein se você tá escutando esse vídeo é que você gostou do conteúdo então clica nesse joinha e se possível compartilha e se der assista várias playlists do canal pois isso vai estar fortalecendo muito Deus quiser a gente vai ganhar a gente vai estar entrando a gente vai correr atrás do projeto vou ter meu salário vou ficar mais tranquilo se com pouco eu já faço bastante imagina eu realmente ganhando bem oh meu Deus do céu aí fi as coisas vão mudar muito mesmo né é lógico tudo o passo de onde que a perna alcança porque tem gente que explora explora aqui em casa mesmo às vezes eu preciso passar uma vassoura na casa que não aparece ninguém pra poder varrer não pra poder vir pedir coisa muita gente pede né tá certo que eu não vou ficar cobrando de ninguém fazer isso mas às vezes a pessoa às vezes vem aqui e tal vê que tá numa situação assim às vezes pode perguntar eu achei que você não quer colar essas vazias pra você não quer me passar um pano nessa casa pra você não pode perguntar fica com vergonha não né né e é bom quer limpar o caninho ali pra você é pode perguntar quer me dar um banho nos cachorros é perguntar pergunta eu vou com muito prazer pode pode ficar à vontade mas não tem é difícil isso acontecer agora cobrança tem gente mais gente tem gente me cobrando muita coisa tem gente que não é nem aqui dessa tá me cobrando um monte de coisa e tem gente que às vezes ainda chega com desaforo aí como é que a gente faz né muitas vezes mesmo eu ajudo até com o que eu não tenho mas eu ajudo porque eu sei que lá na frente Deus vai me dar o dobro três vezes mais e isso é muito bom entendeu mas apenas eu tô mostrando aqui a realidade aqui nessa questão pra vocês entenderem como que é a situação pra não vir conversa fiar e distorcendo algumas coisas porque tem gente aqui mesmo na própria cidade aqui que já achou que esse cachorro que eu pego na rua e faço o vídeo o vídeo ele gera muita grana né gera muito dinheiro pega e põe no youtube faz um vídeo põe no youtube espera aí pra ver tem que ver a realidade não é falar abobrinha pega faz o vídeo leva pra sua casa não é só fazer o vídeo tem que fazer igual eu faço leva pra casa cuida tá doente leva pra clínica não tem dinheiro faz uma vaquinha só que você já assumiu a responsabilidade independente se bater meta ou não a responsabilidade é sua se ficou um dia dois dias sem bater meta e o cachorro ficou lá você vai ter que pagar diária dependendo da clínica é 100 dependendo da clínica é 250 se for dois dias numa clínica 250 já é 500 então você tem que assumir a responsabilidade então vai entender o que realmente é muitas vezes a gente faz um conteúdo aqui e tem gente que as vezes fala coisa que ó só é Jesus na causa então pega e faz da forma que eu faço pra você sentir na pele como que é inclusive mesmo tem uma cachorra aqui em casa que tá pra adoção adota ela leva pra sua casa cuida depois leva pra mostrar ela tá tendo castração de graça tem que fazer o cadastro e tudo né agora no momento não pode ainda que ainda tá com um pouquinho de leite tem que esperar secar tudo pra poder tá levando pra você pelo menos fazer uma experiência como que é os cuidados e tal questão as vezes cachorro fica latindo de noite a noite fica latindo demais a noite né tudo isso daí é uma questão né que só quem realmente mexe passa por essa experiência entendeu um cachorro é uma coisa aqui em casa só tem um tem muito mais então tem que controlar esses cachorros tudo pra não ficar latindo tem que fazer manejo com eles tem uns meninos que vão vir aqui pra poder pegar os cachorros pra levar pra passear tomara que dê certo se deixar se der certo vai ajudar muito né que é os meninos que passeou da última vez com os cachorros lá na rua tá bom então gente é isso quem quiser fortalecer o canal nesse exato momento aí na descrição tem algumas formas de fortalecer o canal tem também a opção de se tornar um membro ou uma membra do canal né isso daí vai estar ajudando muito a manter o canal ativo teve até uma moça que comentou perguntando o seguinte se eu entrar na política se eu vou parar com o canal o que vocês acham gente vou parar com o canal se eu conseguir ganhar não aí que realmente vocês vão ver o canal fluir mais ainda porque aí eu vou ter condição financeira de ajudar né alguns animais vou ter também mais condição de apresentar projeto correr atrás a gente conversar com alguns deputados a gente sair daqui lá em Brasília velho correr atrás das coisas realmente a gente lutar pelas causas e a gente ver que o canil funcionar uma clínica aqui na cidade a gente vai conseguir por exemplo até mesmo dependendo a gente pode fazer sorteios de brindes aqui mesmo no youtube saco de ração casinha um monte de coisa porque eu vou ter condição de mexer então a partir do momento que a gente tem ali a condição de fazer as coisas a gente faz sem problema nenhum a partir do momento que a gente não tem realmente uma condição naquele momento de fazer certas coisas fica difícil fica difícil não é fácil mas mesmo assim a gente está na luta aí por isso que se você aqui da cidade de Francisco Sá fortalece a gente nessa campanha aí só precisa de uma oportunidade só uma se não der para vocês aí achar ah não fez pouco não tem problema mas nas outras eleições coloca alguém para fazer uma coisa melhor do que eu simples eu só quero oportunidade para vir aqui muitas vezes abro uma live aqui e a gente pode conversar diretamente com os moradores aqui da cidade por exemplo o que realmente está precisando em prol dos animais aqui na cidade ah tem um cachorro doente tem um gato doente não pode correr atrás em relação a isso eu já faço campanha na internet mesmo só que aí a gente pode trazer emenda recursos para cá até mesmo lá dentro lá para poder ver se tem alguma alguma verba que veio aqui para a prefeitura aqui para a prefeitura lá para a prefeitura olha eu falando como se eu estivesse dentro já lá na prefeitura para poder estar cuidando dos animais aí a gente vai ter o esclarecimento de muitas dúvidas às vezes então isso daí é muito viável tem que ter alguém ali para realmente ver o que está acontecendo enquanto não tiver não vai rolar muita coisa além também que acredito que um canil vai surgir até vaga de emprego acredito com certeza vai ter que ter gente para ficar trabalhando lá então gente é isso fico por aqui muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e se possível se torne aí um membro ou uma membra do canal que isso aí vai estar ajudando muito mesmo a manter o canal Cães Brasil ativo e pode ter certeza se eu conseguir ganhar a gente vai continuar com o canal do mesmo jeito porém a gente vai mostrar mais coisas se eu não ganhar a gente continua com o canal do mesmo jeito sem problema algum entendeu mas vocês veem como que é a realidade do canal não é mil maravilhas assim não tá bom então é isso quando a gente colocar uma causa de um cachorro que está precisando de ajuda é porque realmente está precisando de ajuda tá bom então é isso se torna aí um membro se torna aí uma membra te espero lá e depois vai estar fazendo uma live aqui e tal com os membros e tudo depois vou estar fazendo aberta também para todo mundo aí participar sem problema nenhum os que são membros e os que não são membros porque nem todo mundo tem condição às vezes de se tornar membro tem membro aí que é bem baratinho um em pouco então tem gente que não tem condição nem de um em pouco mas quem puder maravilha vai estar ajudando muito o canal aí tá bom e tem outros valores também cada vez maior o valor melhor é para o canal eita glória então gente é isso daí fico por aqui um forte abraço o ligação um negócio para comer que a barriga roncou não sei se vocês escutaram aí não foi o cachorro roncando não foi minha barriga que roncou aqui tá certo mete um like aí clica joinha para estar fortalecendo se possível compartilha e te espero no próximo vídeo ah e comenta aí você prefere mais vídeo curto ou vídeo longo é muito importante sua participação só para me saber se o pessoal gosta mais de vídeo longo eu explicando muita coisa ou se gosta daquele vídeozinho curtinho de um minuto rapidinho acabou comenta aí pois é muito importante tamo junto gente fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau